O profeta Samuel Como azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel Pega o azeite Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliade O menor Octave não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel Porque vou te enviar Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande guerreiro Naquele lugar Ó profeta Samuel O profeta Samuel Toma azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai a casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel Pega o azeite Samuel Está passando Abinatabi Está passando Samar Está passando Eliade O menor Octave não está Está no campo apacentando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa